E aí, eu sou o Noilão, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E, pessoal, hoje eu tô aqui porque nós vamos voar no PKXD E como a gente vai voar, eu já quero fazer um desafio pra vocês aqui no começo do vídeo, tá bom? Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes da gente subir aqui no balão, beleza? Então, faz tudo isso rapidão, porque o balão vai subir lá e eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Porque não dói a mão e não cai o dedão Você achou que eu esqueci de falar, né? Eu não esqueci, não Então vai rápido, tá bom? Deixa o like aí rápido, porque a gente vai subir em 3, em 2, em 1 e tamo subindo Cadê? Sobe, clica, subindo e prontinho, acabou o tempo E aí, pessoal? Vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal antes da gente subir aqui? Se você conseguiu, não esquece de comentar, porque é muito importante E agora a gente já tá aqui em cima e daqui de cima a gente já consegue visualizar a nossa meta do vídeo de hoje Que é aquilo que tá passando logo ali atrás, galera Vocês estão vendo? Sim! Hoje nós vamos subir no avião do PKXD E a gente vai dirigir, na verdade, avião não dirige, né, galera? Avião pilota Nós vamos pilotar aquele avião ali Ou então meu nome não é Noilinho da Silva, legal e bonitão Mas na verdade, meu nome não é esse Esse nome não é seu, né? Você tá... Enfim, galera, não esquece de deixar muito like, porque isso vai ser muito legal Então se você conseguiu concluir o desafio, comenta pra gente saber, porque é muito importante Beleza! Então agora a gente tem que se preparar Vamos aqui pro centro da cidade, porque a gente vai ter que bolar um plano Porque eu ainda não bolei um plano aqui no PKXD pra fazer isso Mas eu vou bolar um plano junto com vocês Antes eu preciso só mandar o salve desse vídeo pra três pessoinhas muito legal aqui Então vamos lá! Olha só, gente! O salve desse vídeo vai para a Bebella Fanplay, o Samuel Maia e para a Beatriz Samarco Então ó, um beijão, um super abração pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte do Clube do Noiland, de verdade Um super abração, um super beijo, muito obrigado E quem quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, igual eles ganharam Não esquece, tá pessoal? É só clicar aí embaixo no botãozinho Seja Membro Porque todo mundo que entrar no Clube do Noiland, clicando no botãozinho Seja Membro Pode ganhar um salve nos vídeos do canal E ainda também pode jogar PKXD comigo, que é muito, muito top, beleza? E lembrando que agora nas férias a gente tá mais jogando do que fazendo missões Então eu, se fosse você, já corria, clicava aí Porque membro do canal também pode fazer parte do Clubinho do Noiland Então, quer dizer, do Clubinho do Noiland, da Escolinha dos Espiões Se você entrar no membro do canal, você já vai ser do Clubinho do Noiland Mas todo mundo que é do Clubinho do Noiland faz parte da Escolinha dos Espiões Que é o nosso grupo de Espiões aqui do PKXD Pra ver todos os mistérios do PKXD Muito legal E se você entrar no Clubinho, você também tá dentro Então não perde tempo e já vem logo Beleza! Então agora, galera, vamos bolar o nosso plano secreto Eu não sei como que a gente vai fazer isso Mas eu vou bolar um plano aqui Eu pensei em pegar esse Power Up bem aqui e tomar Só que quando você toma o Power Up Provavelmente não chega na altura do avião E a gente tem que pular um pouquinho mais alto pra conseguir subir no avião Então, o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pegar e vou equipar uma armadura Eu acho que a armadura perfeita pra gente fazer isso Talvez seja a armadura do Urso Mas como a gente tem várias no PKXD A gente pode testar várias, né, galera? Então vamos testar primeiro com a do Urso E eu acho que eu tenho que correr porque o avião já tá chegando lá Ah, não! Ele já passou! A gente vai ter que esperar ele dar a volta toda de novo Mas não tem problema, galera A gente tirou a nossa roupinha aqui de verão Só pra colocar a armadura rapidinho Pra poder subir no avião E vai ser muito legal Eu não sei se a gente vai conseguir subir pra pilotar de primeirona Mas a gente vai tentar, galera Isso que é o mais importante E como a gente tem várias armaduras A gente vai ter que testar primeiro com a do Urso E depois a gente vai testar com as outras Se a do Urso não der certo Mas eu acho que vai dar, galera Então vamos tentar O avião já tá vindo logo ali E ó, já comenta aí embaixo Você acha que a gente vai conseguir subir no avião e pilotar aqui no PK-XD? Se você acha que a gente vai conseguir Comenta Você consegue, Noylan? Se você acha que eu não vou conseguir Já comenta risada Porque vocês vão dar boas risadas na minha cara Vendo isso, beleza? Eu já peguei a caixa secreta daquele avião ali Então agora é só a gente subir nele Então, galera, ele tá chegando Vou tomar o Juicy Isso vai ser muito legal Vou pular E ai Que legal Meu Deus, eu subi Meu Deus, galera Vocês viram isso? A gente conseguiu triscar o pé na ponta do avião Meu Deus Isso foi por pouco, galera Mas eu percebi uma coisa Não dá pra gente parar em cima do avião Porque ele se move muito rápido A gente tem que ficar Ou na parte do meio Ou na parte da frente Porque uma dessas duas partes É a parte que vai segurar a gente Que a gente precisa estar preso no avião Beleza, galera? Então não esquece que isso é muito importante Então eu vou continuar tentando Mas pelo jeito A armadura do urso É a armadura perfeita Pra gente fazer isso Vamos esperar o avião chegar aqui de novo então E a gente vai testar isso Vai ser muito legal A gente só precisa ficar Na parte da frente do avião E deixar ele levar a gente Pra gente dar uma volta pela cidade Beleza? Isso vai ser legal, galera Eu acredito que eu vou conseguir Não se preocupem Que vai dar certo Ele tá chegando de novo Será que vai dar tempo? Ai, meu power up vai acabar Ah, não! O meu power up acabou, galera Não acredito Ah, não Eu vou ter que pegar outro power up E botar na mochila Vou deixar um monte de power up na mochila Pra lá em cima Não ter problema de acabar de novo o power up, ó Prontinho, pessoal Eu comprei logo um montão de power up aqui Pra não ter problema Vamos dar uma olhada em quantos eu comprei aqui Olha só na minha mochila Eu comprei 16 power ups Eu acho que vai ser o suficiente, né, galera? Vamos tentar subir agora aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus O avião tá vindo, galera Tem que se preparar rápido, rápido Tá, a gente pula aqui agora E tem que ficar na parte da frente dele Meu Deus A gente conseguiu! Meu Deus, gente A gente conseguiu! Olha isso A gente tá dando a volta no mundo Ai! Que legal! E ele tá cortando a gente aqui também Olha isso, galera Que legal! A gente conseguiu voar no avião Olha só que top Olha só que top A gente tá dando a volta ao mundo do PKXD Olha que legal! Meu Deus Eu não tô nem acreditando E dá pra ver o mundo todo aqui de cima, ó Como eu falei pra vocês, galera É mais fácil ficar aqui na parte da frente Eita Essa parte que ele faz a curva é bem inclinada A gente tem que tomar cuidado Meu Deus, ó Na parte da frente Essa cauda dele aqui Essa parte de cima Meio que prende a gente Então é mais fácil Da gente acabar ficando aqui Olha só que legal E aqui a gente consegue ter Uma visão do mundo todo Olha só que bonitão, galera Ai, não, não, não Pulei Não, eu vou cair Meu Deus Que legal Eu vou tentar de novo Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Ai, socorro Vai Não vai dar tempo Tem que tomar a mochila O power up Toma um E sobe E ele passou já Meu Deus, galera Esse avião é muito rápido E muito louco Mas vocês viram? A gente conseguiu subir No avião do PKXD E a gente voou lá em cima Olha só que legal Gente, eu acho que dá pra fazer Com qualquer armadura Que pule mais alto Tipo a armadura Da atualização Da gravidade zero Dá Eu também acho que tem como fazer isso Pela armadura Dessa daqui A do gato deve dar Porque ela pula mais alto E só essas, galera Testem aí com a armadura Que vocês tiverem no PKXD Eu testei com essa Porque é a que eu mais gosto E é muito legal E enfim, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito legal fazer esse desafio pra mim E eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Eu vou continuar fazendo esse desafio Aqui e voando Mais vezes No PKXD E é nóis Lembrando a todo mundo Se você quiser jogar comigo E vir testar E voar aqui comigo também No PKXD Muito legal Não esquece, tá? É só clicar aí embaixo No botãozinho Ah, a gente quase subiu de novo Não é tão fácil Mas eu vou continuar tentando Então, ó Lembrando a todo mundo Se você quiser subir aqui também No aviãozinho comigo Pra gente jogar junto É só clicar aí embaixo No botãozinho Seja membro Que eu vou estar esperando Todos vocês Pra fazerem parte do Clubinho do Noiland E eu garanto que Todos vocês vão gostar bastante Beleza? Não esquece de se inscrever no canal E de ativar o sininho Mandem o canal Pros amigos de vocês Pra gente chegar rápido Em um milhão de inscritos E também se inscrevam No meu canal novo Noiland Games Beleza? E é nóis, pessoal E eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau